Senhor presidente, quero agradecer esse tempo e quero fazer um comunicado que caminhei ofício ao Ministério da Justiça através do ministro Sérgio Moro e ao Ministério do Desenvolvimento Social. O Pará vive um grave problema, que são os venezuelanos estão imigrando para o nosso estado, está tendo muitos refugiados chegando na nossa capital, em Belém especialmente, começou com poucos indígenas chegando até a nossa cidade e hoje já temos algo em torno de 600 indígenas gerando um problema grave. É um problema urbano que se criou em Belém, a prefeitura tem tentado ajudar, o governo do estado também colocou uma estrutura para atender, mas não está dando conta do atendimento de quase 600 indígenas e a nossa situação precisa de ajuda do governo federal, precisa de ajuda dos poderes e eu quero aqui parabenizar a sociedade civil organizada de Belém que tem ajudado de forma eficiente a esses imigrantes. Deputado, para concluir? Conclua, deputado Cássio. Era isso, presidente, eu não queria abusar do tempo, mas quero parabenizar a sociedade civil organizada de Belém, o povo que tem se organizado através das redes sociais, de encontros, de bazares e doações que estão fazendo a esses venezuelanos que parte da sociedade vê até de uma certa forma com preconceito, entendendo que não é um problema seu, mas é sim um problema nosso, é um problema da nação brasileira e o governo federal, municipal e estadual tem que trabalhar conjuntamente com os outros poderes e com a população. Então agradeço esse tempo e peço essas informações, esses dois ministérios, aonde nós em breve estaremos fazendo essa visita.